Mas eu estou muito excited porque é o primeiro casamento do ano, o primeiro casamento enquanto noiva, na Polónia, a sério. Bom dia! Sejam bem-vindos a mais um weekly vlog. Este weekly vlog vai ser também bastante especial porque começam os casórios, malta. É verdade, começa a época de casórios 2019, a última época antes da minha própria época. Emoções! E hoje é quinta-feira, vou sair de casa neste segundo porque vou arranjar as unhas à anocas e por isso é para lá que eu vou de momento, estou toda maquilhada. Não só porque tenho de terminar de gravar um vídeo, que já agora deixo aqui em baixo na caixa de inscrição porque quando deixo logo sair, esse vídeo já saiu que é todo um look completo de casamento. Portanto, se vocês quiserem saber, assim como auto-fit completo, passem nesse vídeo e vou aproveitar também antes de viagem para gravar. Portanto, já tenho aqui todo o meu setup e hoje vai ser um dia muito exciting porque temos a abertura da nova Academia de Enes Moches, assim, a abertura oficial. Também tenho uma Masterclass com a Cefra e com a Anastasia Beverly Hills. E é isto, portanto, vou partilhar aqui ao longo do dia para ir sobre Let's Go! Unhaca pronta, que lindo que fica, que lindo que fica quando nos vai a Anocas, it's me, para a Ciclo de Star Wars. Já sabem, malta, Nels, aqui na Anocas, que lindo. Bem, malta, estou agora aqui na Embaixada com a Márcia e vou aproveitar que vim cá para ir a uma loja que já queria ir há algum tempo, que se chama Organi, porque tem montos de coisas naturais. E vou também aproveitar para utilizar a nova feature do MBWay, que é pagar com o QR Code. E este weekly vlog vai ser patrocinado pelo MBWay, portanto, obrigada MBWay por patrocinar os meus vlogs. E por isso vou partilhar com vocês todo este processo de compra, que é mesmo fácil, vocês só precisam ter a aplicação no vosso telefone, portanto, não é preciso carteiras, não é preciso dinheiro, não é preciso cartões, não é preciso nada. É imediato, tem em segundos e é mesmo fácil. Por isso vou partilhar com vocês aquilo que eu vou comprar e também como é que conseguem pagar, que é mesmo fácil. Portanto, bora! De volta à casa, mas não por muito tempo, até porque vou sair agora mesmo para ir ao Colombo para fazer a minha tal Masterclass com a Anastasia Beverly Hills. Entretanto, aproveito para vos mostrar agora assim melhor o que é que eu comprei na tal loja Organi. E a primeira coisa foi esta esponja marinha, quero substituir a minha que é feita de plástico e pronto, eu decidi comprar esta aqui. E outra coisa, cotonetes de bambu, porque também os que eu tenho cá em casa são de plástico e também são que são muito, muito poluentes. Portanto, optei por estes. Eu por acaso não uso muito cotonetes, até porque sei que não se deve estar a limpar os nossos ouvidos com tanta frequência. No entanto, às vezes para maquilhagem confesso que dá algum jeito, portanto, embora não consuma muitos cotonetes, quero começar a fazer estas pequenas diferenças. Por isso foram estas as minhas compras e acho que deu para perceber aqui no vlog o quão rápido é utilizar o QR Code, é tipo imediato que lê em segundos e é só o carregar, ok? E pronto, mas pronto, eu pessoalmente adoro a app e fico mesmo contente por poder trabalhar com eles, porque realmente identifico-me muito. É daquelas apps prioritárias do meu telefone. E pronto, vamos então sair de casa para não atrasar aqui o esquema e depois ainda vamos à minha guia nas mães. Portanto, malda, vou-me calar, vamos a eslizar. Estamos aqui todas, temos uma Rita, temos uma rostinha, uma rostinha, está tudo a fazer vlog, malda, que é emoção. Está mesmo. Temos um senhor fotógrafo, temos aqui as meninas responsáveis, a Ana Sá, ajuda a dançar. A máquina adora a dançar. Temos aqui uma Corby, diz oi, temos aqui uma Helena, sua bela. Olha, olha, olha a palavra, olha a Helena. Ai, que linda. Team Grider. Ó Paulo, faz qualquer coisa. Não, 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 não faças porque eu não quero casar, amigo. Está a esperar que eu, só quero um anel. Pronto, e agora vamos conhecer as novidades. E tudo e tudo. Vou estrelhar aqui um pouco com vocês. Eu estou aqui, estou aqui, estou a experimentar neste banque é muito bom. Estou aqui rodando. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui, ok, mais. Estou aqui, estou aqui. Já era coquinho, já era boela, bem. Bem, malta, entretanto já saí do evento. Estou agora mesmo aqui a chegar à nova academia da Inês. Que eu já partilhei um vlog, mas hoje é a abertura oficial, portanto vamos conhecer toda lá. Olá, tudo bem? Tudo bem? Olá! 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 Eu estou aqui, não é ninguém. Hoje já tiveste a fazer as menininhas. Já tiveste a fazer, obviamente, Nels on Gels. Aqui na Monge ficaram ótimas. Bem rápidas. E... Viemos conhecer no Espaço da Inês. Está tão bonito. Está muito bonito. Eu já tinha partilhado, mas agora vou partilhar mais. Está com um boé da gente, o que é ótimo. E pronto. Queremos sucesso para a amiga Inês. Amiga Inês, está alguns ali que já vêm dizer olá. Não tem coordenado. Alô! Bem-vindos à minha academia! Alô! Olá! 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 Um sítio, assim, abandonado. E pronto, isto tem evolução de rosa. Está tudo tão glam. Amiga, estás feliz? Estão muito. Está aqui o boé da gente para ganhar. Estão muito. Estão muito. Gostando deste risquinho ao lado. Olha mais vezes. Assim, olha. Olha, posso tomar a parte de baixo. Vamos, vamos. Temos aqui um espaço de academia. Oh, meu Deus. Isto é gigante, malta, ok? Olha eu. Eu de vinho na mão. Um brinde, malta. Isto outra vez eu não mostrei porque era secret. Isto está muito pro. Muito pro mesmo. Muito orgulho na amiga. Bem, malta, de volta a casa. Estou absolutamente de rastos. Já não parei hoje. E são agora 9 da noite. E ainda tenho toda uma mala para fazer. E pior, não sei o que é que vou levar vestido para o casório. Por isso, hoje fico-me por aqui. Ainda vou ter muita coisa para fazer. E amanhã tenho tarde. Acho que é também no aeroporto. E por isso fico-me por aqui. E vemo-nos amanhã, malta. Que este fim de semana vai ser muito fun. Bom dia! Diretamente da Polónia. Nomeadamente Varsóvia, que é onde estamos. Aterrámos agora mesmo. São... Que horas são? Bem... São 4 para as 4. É mais uma hora do que em Lisboa. O voo foi assim sensivelmente 4 horas. Fizemos bem o voo. E chegámos agora mesmo ao nosso hotel. Que é maravilhoso. E fica mesmo aqui no centro de Varsóvia. Num edifício que é o Prudential Tower. Que é mega conhecido aqui em Varsóvia. Porque durante a 2ª Guerra Mundial foi tudo destruído. Depois foi tudo reabilitado e reconstruído de novo. E agora é um hotel. E nós estamos aqui. E eu estou aqui também a convite ao hotel. Portanto, obrigada. Propos ao hotel. Pela amável oferta nestas duas noites. E vou obviamente começar por fazer um pequeno tour. Eu amo fazer estas coisas, como sabem. Por isso vou partilhar. E a luz aqui está muito boa, malta. Está muito boa. Nem sei se sou até clara demais. Puxo só máscara de portanas e um bocadinho corretor. Que serviu de imenso, como podem ver. Mas pronto. Viemos aqui para Casario. Assim, muito fã. Estão um coadinho frio nesta cidade. Mas tudo bem. Vou-vos mostrar uma cortinha. Então, isto não está com muita luz. Porque ele é até mais ou menos escuro. Tem imensas madeiras e, pronto, estes tons. Mas aqui é a entrada. Gosto muito desta decoração assim toda em madeira. Que lindo. Temos aqui uma televisão. Aqui a vista de onde eu estava a falar. Com vista para a tal praça de ensorração que vos falei. Pronto, eu acabei de vir dali. Não é girar a decoração. E tenho agora aqui estes armários. Tudo em madeirinha. E depois temos aqui camunfa com mega aspetinho. Grande televisão aqui. Ai, uma homem já ligou isto. Pronto. Esta decoração é muito gira. Gosto bastante. E depois aqui temos esta casa bem que é Jigs. Ok? Isto é gigante. Pronto. E é toda em mármore. Faz eco. Olhem que lindeza. Vamos ver ali o meu reflexo. Ah. Depois tenho aqui este espelho. Oi. Cá estou eu. Já vos mostro o meu outfit. Não. E aqui deste lado. Aqui está um bocadinho saturado. Mas temos aqui o chuveiro. Também é enorme. Este casa bem é gigantesca. Aqui voltamos a sair. Temos ali um homem de costas. Dizem um oi a malta baby. Oi. E é isto. E pronto. Tenho aqui este espelhinho. E mostro-vos o meu outfit do dia. Que é este vestido camiseiro. Tipo de... Parece material de pijama. Ele é mesmo confortável. É ótimo para viagens assim mais ou menos de médio curso. 4 horinhas no avião. Os meus ténis que ninguém gosta. Geriátricos. Pronto. E é isto malta. Portanto agora vamos... Não sei o que é que vamos fazer. Mas temos aqui montes de amigos e vamos estar com a malta. Que é também uma das melhores partes destas viagens assim de casamentos. Porque é sempre tudo assim ambiente familiar e amigo. Então vai ser muito fã. Nunca tive um casamento na Polónia. Vai ser toda uma experiência cultural. E pronto. E provavelmente não volto a ter outra tão cedo. Pelo menos não na Polónia. Portanto. Vai ser muito fã malta. Acompanho. Bem. Temos agora do hotel. Vamos estar com os nossos amigos à Old Town. Portanto à parte assim mais antiga de Varsóvia. Que na verdade é aquela que eu me lembro melhor. Porque eu estive aqui há 10 anos a inteira raio de Malta. E não vim à Polónia. Pronto. Hoje então. Confesso eu me lembro de muita coisa. Mas daquilo que me lembro é realmente da parte histórica. E portanto acho que é para lá que nos vamos dirigir do momento. Está um bocado frio nesta terra. Meu Deus. Eu estou aqui encasacada. Estou aqui com frio. Mas eu estou muito excited. Porque é o primeiro casamento do ano. Primeiro casamento enquanto noiva. E na Polónia. A sério. Eu tenho medo. Amanhã é possível que eu não esteja muito apta para fazer vlogs. Tipo. A madrugada. Porque estou mesmo a ver que shots de vodka vai ser a tempo inteiro. Eu detesto vodka. Vou dizer que não. Mas calhar não consigo escapar tipo a um ou dois. Estamos aqui a andar por Old Town. Realmente não me lembrava nada disto. Só me lembro mesmo de uma avenida. A ver se depois passamos. Se eu me lembrar depois mostro. Mas isto é mesmo giro. Esta é a parte antiga. Dizem que é o que vale mais a pena visitar aqui em Varsovia. E pronto. Só me dá um passeio. Esta é a avenida. Que eu vos falei. Que eu me lembrava. Porque eu vim dali para aqui. Quando conheci Varsovia pela primeira vez. E pronto. E depois ela dá aqui. Que é de onde nós estamos a vir neste momento. E isto é aquilo que eu me lembro. Esperanto mal. É isto. Esta zona foi toda destruída durante a guerra. A segunda guerra mundial. E foi toda recuperada. Tipo. Igual. E acho que é chamada tipo. Zona da nova era. Ou avenida da nova era. Tipo. Algo assim do género. E foi a zona que eu gostei mais. Eu lembro-me que diziam. Ah isto é feio. Não tem nada para ver. E eu vim cá. Eu. Mas isto é tão giro. Tem imensa cor. E as casinhas todas. Os edifícios. Por isso. Eu acho sim que vale a pena malta. Buenos dias. Bom dia malta. Já sábado de manhã. Acabei de tomar banhoca. E vamos agora tomar o pequeno almoço. O pequeno almoço hotel. Vamos lá ver como é que é este pequeno almoço. Por isso vamos. Que hoje vai ser um dia ainda bastante atarefado. Outfit pré-casório. bem casual. Temos aqui então abacate. Eles têm aqui tipo de abacate cortado em fatias. Maravilhoso. E este pão. Que parece tipo sourdough. Eu acho que o mais parecido que nós temos em Portugal é a típica com pão de mafra. Nem sei bem. Ou alentejã. Aqui uns frutos vermelhos. Moranguinho e mirtil. Café com leite de amêndoa que eles tinham cá também. Top. E aqui estão os huevos. Bem cremosos. Entretanto já são agora duas e um quarto. Eu tenho estado aqui pelo hotel a editar o meu vídeo. Se bem que o meu computador não está a facilitar o processo. Portanto como também não me quero atrasar vou começar a arranjar-me para o casório. Já fiz a preparação do meu cabelo. Eu levei-o hoje. Mas como eu estou seriamente a pensar em levar o cabelo solto com ondas. Nunca fui só assim de cabelo solto com ondas para um casamento. Mas para o meu lado de fita apeteciam. E portanto como eu quero que elas aguentem muito. Eu hoje só levei o meu cabelo com shampoo. Não pus nem máscara nem emaciador. E já pus uma mousse de ondas texturizadoras. E trouxe também as minhas extensões. Que era aquela densidade. Aquele volume. Portanto vou começar por aí. Vou aplicá-las. E depois vou ondolar o meu cabelo todo. E a seguir para a make. Por isso pronto. Transformação em 3... 2... 1... E pronto. Cabelinho feito. Estou onda glam. E agora vou passar para a maquilhagem. Não vou fazer aqui um tutorial para vocês. Senão este vlog fica gigante. Eu estou muito focada em fazer vlogs mais curtinhos. Como vocês sabem. Mas eu já vos mostro aqui todos os produtos que eu utilizei. Resultado final. Calma. Aqui está menos luz. Pronto malta. É assim que está. A minha make. Vamos sair neste momento. Depois já vos mostro o melhor meu outfit na festa. Mas fiz isto. Que tal? Está aprovado? Os gusta? Sim? Não? Estamos um bocadinho atrasados. Portanto não tenho tempo a mostrar assim um por um. Os produtos que eu utilizei. Mas vou fazer assim filmar muito fast. Tudo. Toda esta mess. Para vocês verem. Pronto. Eu fiz tudo à janela. Está este belo caos. Nada assim que vocês não conheçam. Acho. Exceto este bronzer da Fenty Beauty. Que me foi enviado. Acho que não está a focar. Ele se chama-se Private Island. E eu gostei bastante. Este é novo lançamento. Para os olhos eu realizei a paleta do James Charles. Mas hoje houve todo um escândalo no YouTube. Com o James Charles e a Tati. Estive à bocado a ver. E pronto. Até me sinto tipo. Oh meu Deus. Não acredito que seja isto. Mas pronto. Tudo bem. Dei de câmera malta. Estou com a G7X antiga. Para bebe. Para bebe. Portanto pronto. Porque isto para a noite é muito melhor esta. You know me. Portanto pronto. Não estranhem. Diferência de qualidade. I don't know. Estamos atrasados. Vamos sair. Bora. Já se passou toda a cerimónia. Foi tão lindinho. Pronto. E agora estamos aqui no cocktail. Obrigada bebe. Fiz aí ou é malta? É malta. O que é isto? Seja a malta. Tchau. 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 Tchau.